Incentivo aos comerciantes em tempos de crise, esse foi o tema da palestra feita pelo professor Clóvis de Barros Filho em Sorocaba. O repórter Basílio Magno acompanhou como foi. Uma plateia formada por empresários, estudantes, empreendedores e profissionais liberais. 800 pessoas interessadas nos conselhos do professor Clóvis de Barros Filho, um dos mais importantes conferencistas do país. Clóvis fala sobre várias coisas, sobre inteligência emocional, sobre como lidar com várias situações da vida. Ele faz a política ser engraçada e vive o nosso dia a dia, relembra o nosso passado e traz para o presente. Professor de ética, jornalista e bacharel em direito, Clóvis de Barros veio a Sorocaba a convite da Associação Comercial, que vem realizando uma série de palestras para incentivar os lojistas em tempos de crise. O momento econômico exige que você realmente seja cada vez mais otimista e puxe as pessoas para cima, né? Já tem muita coisa puxando para baixo. Em entrevista à nossa reportagem, Clóvis de Barros Filho explicou sobre o objetivo da palestra ao público sorocabano. A ideia é assumirmos cada um de nós um pouco mais de responsabilidade no intuito de construir uma nova sociedade, com novas regras, novos valores, novos princípios. Sobre a atual situação do país e a falta de bons exemplos por parte de alguns políticos, o professor de ética deixou um recado importante. A impressão que eu tenho é que se elas forem esperar dos nossos dirigentes algum bom exemplo, talvez a gente demore muito para virar a página. Talvez sejamos nós a dar o exemplo a ser imitado pelos de cima.